Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda Nathuri e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E eu estou aqui com a Gabi. Oi gente! E o canal dela é o Fofurista Gabi e passem lá pra conhecer e se inscrever. E hoje o vídeo é... Provador Fashion de Look de Inverno! Ei! Isso mesmo! Então bora lá! E nós vamos procurar alguma loja muito legal, então vamos lá! Isso mesmo! Nós estamos aqui na Riachuelo, então bora lá! Vamos lá, Amanda! Vamos procurar vários looks bem legais! Isso! Eu vou até passar perfume, né? Até perfume? E nós vamos mostrar tudo pra vocês! Olha que lindo esse! Esse é de unicórnio muito fofo! Pessoal, olha que legal esse colete! Muito fecho, adorei! Nós vamos arrumar algum look para usar com ele! Olha, pessoal, o do Mickey! Olha que fofo! Quem gosta da Disney vai amar! Gente, olha que fofo! Que luxo! Eu amei! Dá pra combinar com muito look! E tem o preto também! Olha esse casaco super Barbie! Eu achei ele muito fofo e muito lindo! Então vamos arrumar um look de Barbie! Vai ficar lindo! Chaqueta vermelha! Sempre combina com alguma coisa, né? Melhor levar! Oi! Oi! Já estamos com a sacola cheia e nós já vamos pro provador! Isso mesmo! Então... Meu passeio no shopping é pura diversão Arrumo unhas e cabelo, faço compras de montão Porque eu só quero andar como princesa Ser diva é uma beleza, eu nasci pra brilhar Sou uma diva pop star Meu brilho ninguém pode apagar Lá barabara! Lá barabara! LALALALA Meu passeio no shopping é pura diversão Arrumo unhas e cabelo, faço compras de montão Porque só quero andar como princesa Ser diva é uma beleza, eu nasci pra brilhar Sou uma diva popstar Meu brilho ninguém pode apagar Música 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 Tchau, tchau.